Responde uma pergunta pra mim, quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Se geral consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Alto. Com parcelas a partir de 490 reais, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga, eu vim no canal Mundo Alto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. Eu sou o Nelson, eu tô aqui na Fiat Ventura do Seasa com ele, Jorge, ali do outro lado. Como é que tá, Jorge? Tudo bom, Nelson? Muito bem, graças a Deus. E esse daqui é o campeão de vendas pra PCD da Fiat, tô falando do Fastback T200, né, Jorge? Isso. Hoje nós temos uma novidade para você. Esse carro já é 2025. 2025, hein? Sim, ó, ele continua com 3 anos de garantia. Custo reduzido de revisão em torno de 679 reais a cada 10 mil quilômetros. Mais barato do mercado. Mais barato de toda a categoria. Inclusive, ele é um dos carros mais completos. Roda de liga leve, todos os faróis e lanterna são LEDs. Ele tem o ar digital, saída de ar-condicionado atrás, já vem com multimídia, câmera de ré e sensor de ré. E ainda quero falar pra você, continua promoção no banco de couro, Nelson. Continua, quem vem aqui ganha banco de couro? Ganha banco de couro. As cores que ele é produzido, preto, branco, vermelho, prata, cinza e grafite. Esse aqui é um grafite. Tem custo essa? Não, não tem custo. Esse é o preço de faturamento hoje dele. O valor de faturamento é R$ 103,473. Caramba, olha só. Carro grandão, espaçoso, confortável, freio de estacionamento eletrônico. E essa cor que bonita. Essa cor é linda. Não paga mais por isso. Não paga mais por isso. Não perde a oportunidade. Eu tô aqui na Fiat Ventura do Seago. Você tá interessado? Vem aqui, o Jorge tá te esperando pra tomar um chazinho, um café na Jorge. Meu nome é Jorge Honorato. Telefone 993276683. Pode me chamar pelo WhatsApp. E se você precisar de um suporte na documentação também pra compra do carro, estou aqui para melhor atender. Certo, Nelson? Não perde a oportunidade. Vem aqui pra Fiat. Vem comigo. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto. Eu desejo que você esteja muito bem. Que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. E hoje eu tô aqui, ó, numa Honda. Na Honda Aversa da cidade americana pra mostrar um carro PCD com todas as isenções. É, esse daqui, esse daqui é raro aparecer no canal. Fazia tempo que eu não filmava a Honda. Mas ele está aqui. Honda City na versão sedã, na versão LX, que tem isenção de IPI, CMS e PVA. Nós temos aqui o HR-V, mas esse tá fora de questão, longe do teto de 120 mil reais. Mas esse daqui tem o preço público anunciado de 115 mil. Sai pra PCD por aproximadamente 101 mil, 138. Se eu não me engano, 101 mil, 138. E nesse vídeo a gente vai conhecer esse carro. Vou dizer conhecer porque eu pesquisei um pouco sobre ele. Faz tempo que eu não filmo Honda, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que esse carro traz. Bom, ele traz uma frente à la Civic, né? Lembra bastante a geração antiga do Civic. E é uma frente bem interessante. Esse daqui, no caso, é o carro de leva e traz aqui da concessionária, né? O que eles utilizam pra serviço. Então, tá um pouquinho sujo. Mas isso não muda o que a gente vai apresentar no carro. Encontramos pela frente os faróis, né? Um farol triplo aqui com a seta nesse canto. Farol com projetor. E o farol alto aqui mais no canto. Essa sobrancelha cromada típica do Honda, né? Agora perdeu, né? Mas os antigos HR-V, o Civic, tinha essa sobrancelha cromada aí com o logo da Honda. E é só, por enquanto, que encontramos. Para-choque branco com detalhes e entradas de arco bonita, né? Um carro interessante. Passando pra lateral do veículo, nós encontramos um shape bonito, né? Um sedã pequeno. A gente pode considerar ele na categoria, tá? De Onyx, Versa, Yaris, Virtus, né? Não é um sedã médio pra concorrer com Corolla, por exemplo. Mas tem um bom espaço. Tem rodas de 15 polegadas da Honda, com freio a disco na roda dianteira. E freios tambor na roda traseira, tá? Olha só, roubaram um biquinho. Tá que nem meu carro. Roubaram o biquinho do traseiro aqui. Retrovisor com repetidor de seta. E na cor do carro. E a maçaneta também. Bonito o jeito que abre a maçaneta aqui. Na cor do carro, que é branco. Essa versão já vem com antena do tipo Shark. Deixa eu dar a volta ali pelo lado do motorista. Vamos ligar o farol pra ver como é a... Se essa é LED, né? Eu falei que é projetor, mas eu nem vi se é LED. Vamos descobrir agora aqui se é LED ou não. Bom, já vou dar uma partida no carro, mesmo com o freio de mão puxado. E ativar o farol e o farol alto pra mostrar pra vocês. Já tiveram um spoiler ali do interior do carro. Bom... Não ligou o farol. O farol não ligou. Vamos ver se liga pelo menos ali a lanterna traseira. Nelson, você não sabe ligar um farol num carro? Ah, porque eu liguei a lanterna, meu querido. É o farol que eu quero. Que isso? Agora eu liguei o farol. Farol alto e farol são amarelos, né? E aqui em cima, ó. Tem o DRL. Aqui em cima, no farol do carro. Nada que uma instalação de um LED aí não deixa o carro bem interessante. Na lanterna traseira, uma coisa que eu gosto bastante desse carro é a iluminação, né? É bonito, né? Ela invade o paralama. E ela tem esses dois pingos aqui, ó. Paralama lateral. Esses dois pingos em LED. Acho que é um charme. Deixa o carro bem bonito. Então ele tem essa iluminação interessante. Bonita, né? Lembra? Lembra? Vamos... Concorda comigo. Lembra a BMW? Acho que é a 328i, se não me engano. Lembra, né? Acho que a BMW é mais larga. Mas lembra bastante. Não tem sensor, mas tem câmera de estacionamento. E o porta-malas... Vamos ver se abre por aqui. Abre. Bem grandão. O porta-malas vai aparecer aqui embaixo. Aqui, ó. Tá aparecendo aqui, ó. O tamanho do porta-malas. Porque eu esqueci de cabeça. A Honda tem um sistema interessante, que são essas alavancas aqui, ó. E quando você puxa, você solta o banco da frente ali. Você destrava o banco da frente e você consegue empurrar e o banco deitar. Então você consegue puxar essa trava e o banco, ele vem pra frente aqui com facilidade quando você destrava por lá. Não tem o destravamento por aqui, como encontro no meu carro, por exemplo. Tem somente o destravamento pelo porta-malas que você encontra. Bonito carro. Vamos falar um pouco sobre motorização. Vamos falar sobre um dos trunfos da Honda, que é a motorização. Aqui você tem o motor 1.5, aspirado, 4 cilindros, com injeção direta de combustível. Se eu me aproximar o microfone aqui, ó. Você tá ouvindo um tec, 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 tec? É a injeção direta, trabalhando esse barulhinho aqui, tá? Não é como nos três cilindros, né? Aqui esse barulhinho de tec, 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 é o trabalho da injeção direta que tem esse ruído. Esse carro aqui rende 126 cavalos de potência máxima e 15.8 kg de torque, tá? Ponto positivo. Injeção direta, mas corrente de comando. Não tem nenhum tipo de correia dentada e nem dentada banhada a óleo. Então a Honda investe em durabilidade, né? Um motor aspirado que rende 126 cavalos de potência, 15.8 kg de torque. Uma potência até razoavelmente interessante. Tá atrelado a um câmbio CVT que simula sete velocidades. E todo mundo sabe que a mecânica dos carros japoneses, Honda, Nissan, Toyota, são diferenciadas perto dos carros dessa categoria nacionais, né? Você pode pegar aí um carro nacional, né? Não tem fábrica nacional, mas marca nacional. Mas pode pegar um carro mais popular aqui, né? De outras marcas. Um Volkswagen, um Chevrolet, por exemplo. A durabilidade dessas três outras marcas que eu citei, os japoneses, são maiores, tá? Você vai falar, Nelson, e o consumo de combustível? Pois é, a tiquetinha do Inmetro não tá aqui. Mas, mas, vou deixar na descrição do vídeo. Olha aqui na descrição o consumo que é relatado pelo Inmetro. O entardecer aqui é americana. Ficou bonito esse céu, hein? Tomara que apareça esse céu aqui nessa cor laranjada aqui na filmagem, hein? Vamos conhecer o carro por dentro, questão de acabamento? Acabamento traseiro, interessante, né? Tem algumas coisas que a gente percebe que é digno de um carro de entrada, que tem um puxador preto aqui. Mas ele já vem com tecido, revestimento de tecido aqui, né? Pra melhorar a qualidade do acabamento da porta. Os bancos com encosto fixo pra três ocupantes. Cinto de três pontos pra todo mundo. E tem aqui, ó, o porta-copos. Coisa que é bacana, mesmo num carro de entrada, ele tem. A maioria dos carros não tem. Vem com alça PQP pra todo mundo. Revisteiro para os dois ocupantes. Um túnel central baixo, né? Cinto de três pontos. Isofix. Tem o top-tagger também ali em cima, ó. Aqui atrás é uma capa plástica. O cinto sai do banco de trás aqui, não sai do teto, como a gente tava acostumado nos Hondas, né? E não tem saída USB, nem saída de ar pra quem vem aqui atrás. Mas tem um espaço interessante. A iluminação, tem iluminação traseira aqui, mais centralizada, né? Do que a que traz. Mas ela é suficiente pra atender quem vem atrás e também quem vem na frente. Vamos ajustar o banco aqui, ó. O banco dianteiro. Banco de tecido, numa qualidade bacana. Vem aqui seis airbags. Já tem o aviso aqui, ó. Airbag, né? Ele tem airbags frontais, laterais e de cortina. Com ajuste da lombar, ajuste da lombar, traseiro e também ajuste da altura do banco, tá? Você consegue regular por aqui. Consegue também abrir o porta-malas por aqui. Clicou ali, porta-malas abre, mas ele não salta pra cima, como por exemplo do Onix, que você abre e ele já pula. Ah, vamos entrar no carro agora. Bora lá. Vamos conhecer o carro. Ajuste de altura e ajuste de profundidade desse volante Honda. Painel simples e plástico, mas com um bom acabamento. Como é digno dessa versão, né? Uma versão de entrada. LX. Tá um pouco mais caro com seus concorrentes, que a gente encontra da Toyota e da Nissan. Nissan, mas é que a Honda, ela dá uma valorizada na sua marca também, né? Então aqui, plástico duro. Ah, e também, esse carro é só isenção de IPI e CMS, não conta com bônus nenhum. As outras dão um bônus pra ajudar a reduzir o preço. Plástico duro aqui, mas você percebe uma qualidade de acabamento. Tem um filete aqui, uma barra num cinza grafite. As saídas de ar são cinza ou prata, né? Saídinha de ar aqui. O ar, vou falar pra você, tá bem gelado, vou até diminuir aqui. Um ar-condicionado com mostrador digital, né? Se for fazer o seguinte, eu vou colocar na descrição do vídeo. Se for ar-condicionado digital, vai estar aparecendo um ar-condicionado digital. Se não for, você sabe que é só o mostrador digital, porque tem muita marca que faz isso. Mostrador digital, mas não é digital, mas de qualquer maneira fica bem interessante. Retrovisor, a iluminação frontal aqui, espelhinho de cortesia motorista e passageiro, porém sem iluminação. Alça PQP, isso aqui que eu gosto da Honda, ó. Vem alça PQP até pro motorista. Se você tá fazendo uma curva, você vai porque você vai perder o controle, já solta o volante, já segura na alça aqui, ó. Mas vamos lá, nós temos aqui o atendimento do telefone e também pra você trocar aqui a questão da multimídia. Controle da multimídia aqui. Piloto automático, onde que eu encontro o piloto automático? Pois é, onde que é o piloto automático? Será que não tem piloto automático esse carro? Ah, aqui ó, não é não? Eu acho que não. Isso aqui é pro computador de bordo, que tá ali, né? Não é pro piloto automático. Será que esse carro não vem como piloto automático? Como eu disse, hein? Eu vim conhecer esse carro pra mostrar pra vocês. Não briguem comigo. Falaram, ah, Nelson não sabe. Eu não, realmente eu não sei onde é o piloto automático desse carro aqui. Nessa versão LX, já mostrei as outras. É a primeira vez que eu tenho contato com ela. Confesso que demorei pra vir mostrar, mas é a primeira vez. Vidros elétricos. One Touch nas quatro janelas. Muito bom, muito bom. Ah, olha só. Ele tem rebatimento de retrovisor. Caramba, na versão LX, ó. Rebatimento de retrovisor. Você aperta o botãozinho aqui, ó. Isso daqui é uma coisa muito bacana, hein? Ponto positivo pra esse carro. Não tem piloto automático? Pode ser que tenha, pode ser que não. Não consigo definir aqui pra vocês. Eu tô vendo aqui, ó. Botãozinho do controle de tração e estabilidade. Opa! Meu gimbal aqui quase ficou maluco. Botãozinho controle de tração e estabilidade. Botãozinho do pneu. E ajuste. Opa, maluco. Aí. Ajuste do faixa de altura. Temos aqui o modo de sensor crepuscular. Tem também. Tá escrito alto aqui. Desse lado, limpador dianteiro. Tem chave presencial. Botãozinho de start stock, tá? Ele vem com chave presencial. Inclusive, deixa eu mostrar a chave pra você do carro. Tá aqui no meu bolso, ó. Eu achei bem bonitinha a chave, né? Uma chavinha quadradinha. Ronda. Pra você abrir o porta-malas. Travar e destravar. Simplesinha, né? Porém, gente. Eu confesso que eu não achei piloto automático nesse carro. Isso daqui é um recurso que eu vou falar pra vocês. Fundamental pra minha pessoa. Hoje, piloto automático, né? Mas vamos lá. Seis airbags. Tem airbag aqui. Tem airbag de cortina. E tem airbag aqui no banco também. Então, ele tem bastante airbag. Tem uma multimídia aqui. Se eu não me engano, esse aqui deve ter umas 7 ou 8 polegadas. Acredito que umas 8 polegadas, 7 polegadas. Também vai estar na descrição a ficha técnica completa desse carro, tá? Pra mim não falar besteiras. Qualquer informação que eu errar, tá corrigido na descrição do vídeo. Inclusive, a questão do piloto automático que deveria estar aqui, dona Honda. Deveria estar aqui, tá? Olha só, Honda. Sugestão. Sugestão minha, tá? O que que vale? Nada. Mas eu acho legal isso daqui, ó. Do retrovisor. Mas na minha utilização, eu preferia o piloto automático, tá? Preferia o piloto automático mais do que o rebatimento do retrovisor. Se eu puder, dá sugestão, claro. O ar-condicionado digital aqui, né? Digitalizado. Vou também, na descrição vai dizer. Duas saídas. USB. Uma porta de tomada 12 volts, né? Um porta-objetos aqui, mais um porta-objetos aqui, mais um porta-copos aqui, mais um porta-coisa aqui, mais um porta-coisa aqui, mais dois porta-coisas aqui e cinco centavos nesse canto, tá? Cinco centavos que eu encontrei aqui nesse porta-objetos. Que tem um parafusão amostra aqui, hein? Ô, Honda. Vamos lá. Tem, então, bastante espaço pra colocar coisa. Coisas que eu senti falta. Senti falta. Um descanso de braço aqui. Nem que seja aquele descanso de braço que vem aqui do banco, sabe? Que é preso aqui no banco. Seria legal, tá? O freio de estacionamento é do tipo convencional. Ah, o cinto de segurança. Não tem ajuste de altura também. Mas, gente, é assim, ó. Essa daqui é a versão mais simples, tá? A que sai pra PCD por 101,138, se eu não me engano. De 115,300 por 101,138. Se eu não me engano. Vamos julgar baseado nos seus concorrentes, tá? Nos seus concorrentes. Vamos lá. Tem o porta-luvas. Com um bom espaço, mas não é iluminado. Iluminação é só aqui na frente. E aqui, porta-malas também é iluminado. Posição de dirigir, eu fiquei bem confortável, viu? Ó, é um sedã gostoso de dirigir. Não ajustei pra minha pessoa, só sentei aqui. Mas a direção elétrica macia, molinha a direção elétrica. Volante bonito. Tô achando esse volante aqui bem bonito. Bem interessante esse volante. E essa multimídia aqui. Vamos dar uma olhadinha nela? Botão home, ó. Você aperta o botão home. Vem aqui pra... Pro horário, né? Pra você saber que horas são. Isso eu acho bem bacana. Tem um horário grandão aí, com dias. É que facilita bastante a informação. Pra você colocar o modo noturno ou desativar a tela. Se você não quiser brilho, né? Vamos deixar aqui no modo... Vamos lá. Android Auto, né? Pra começar a conectar o cabo USB. Caso compatível com Android Auto. Então ele tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem o Bluetooth. O modo USB ou iPod, pra um pendrive, né? O modo rádio e a configuração aqui. Vamos ver a câmera de ré dele? Uma câmera de ré. Bacana, ó. Você tem modos aqui, ó. O modo de zoom e o modo pra você ver bem embaixo. Olha só que bacana, ó. Bem embaixo do carro, né? Bem embaixo. Você tá vendo o que tá aqui embaixo. Aqui você tem uma visão mais ampla. E aqui uma visão mais, mais ampla. Um olho de peixe aqui, basicamente, né? Bem angular. Aqui você tem uma visão mais real do que do porta-mala traseiro. E aqui uma visão do chão. Não tem guia dinâmica? Ah, não. Tem sim. Tem sim. É que tava na função errada. E é bem interessante esse painel aqui, né? Fala pra vocês, ó. Tá no jogo. Tá no jogo esse carro, tá? Ele tá concorrendo diretamente pra PCD. Eu coloco na mesma categoria. Do Nissan Versa. Esse daqui por 101. Nissan Versa por 89, né? O Sense. Basicamente, os carros são semelhantes, tá? A única coisa que o Versa não vai ter perto desse daqui é a câmera de ré. Versa não tem a sua sensor. Não tem rebatimento de retrovisor. Mas tem piloto automático e frenagem autônoma de emergência. Então, é uma troca aí pra você ver o que você prefere mais. E o Yaris na versão XS. Que sai mais ou menos R$ 95 mil. Mas é um carro que tá saindo de linha. É até mais equipado que esses dois. Que o City e com o Versa. Só que tá saindo de linha, gente. O carro... Já é um carro meio datado. E vai sair de linha. Então, eu acho que ele briga diretamente com o Versa mesmo. Com o Versa, tá? É isso aí, gente. Vim conhecer esse carro pra mostrar pra vocês. Eu gostei do carro. O carro é bacana. Tem um design aí clássico da Honda. Quem é rondeiro, gente? Amo isso daqui. Senti falta do piloto automático. E sugestão, Honda? Tira o arrebatimento do retrovisor. Mete o piloto automático. Que pra PCD é mais útil, tá? É mais útil. Cansa menos a perna e tal. Pra viagens mais longas. Isso aí. Então, gostou desse review do Honda? Quer que eu trago mais carros diferentes? Do que eu tô trazendo convencionalmente? Diz aí. Eu sou o Nelson. Se esse canal mudou alto, ó. Tchau. E aí, turma. Tudo bem? Tô aqui ao lado do meu parceiro, Jean. Gip Tarou, Gip PCD. Jean, eu vi as imagens aí. Conversei com muitos amigos que vieram. Mas arrebentamos a boca do balão. Foi um sucesso, pessoal. E principalmente por vocês que estão aí assistindo o canal do Nelson. Que compareceram aqui e fez essa grande festa acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. Que veio fazer o teste, conhecer o carro, fazer a comparação. E quem tinha ainda uma pontinha de dúvida, agora não tem mais e escolheu um Jeep. Sucesso total de vendas. Foi o recorde de vendas da Jeep Tarouge. Muito legal. A gente agradece demais. E, mais uma vez, quero agradecer você. E você que tá chegando agora, se inscreve nesse canal aqui. Porque é a hora de você estar sempre antenado com as novidades da Jeep Tarouge. Os melhores negócios estão aqui, ó. Jean, vai falar desse carro aqui. Olha que beleza. Esse aqui, sensacional, campeão de vendas. Agora você consegue comprar um Renegade 1.3 Turbo por R$ 99,700 usando a sua isenção de IPI CMS. Olha, tá vendo? Abaixo dos R$ 100 mil. Abaixo dos R$ 100 mil. É um grande questionamento do consumidor, né? Não tem carro nessa faixa de preço. Ou o que tem não me agrada, que é tudo de plástico. Retrovisor que eu regulo na mão. Não tem roda de liga leve. Olha aqui, ó. Seta no retrovisor. Roda de liga leve. O carro completasso. É isso mesmo. Seis airbags. Tem muita, muita coisa, pessoal. Vem conhecer se você não conhece. E se você já conhece, traz a proposta aqui que você já teve, porque a Jeep Darude não brinca em serviço. A melhor proposta é aqui. Você também vai escolher o pacote de cortesia. Não é uma cortesia fechada. Não é o quê? Você pode escolher o banco em couro. Ah, dá o repete no carro, né? Ela não gosta de banco em couro. Rack de teto e tampão? Pode ser também. E lógico, você assinante do canal vai ter uma cortesia diferenciada. Você vai chegar aqui e falar, eu sou assinante do canal do Nelson. Pode ver que, além do banco em couro, vem um presente a mais. Olha, aqui você, sem dúvida nenhuma, é bem tratado. Não à toa, somos os líderes nesse segmento PCD. Há cinco anos, os melhores negócios estão aqui. Vou repetir. Venha dirigir o carro. Venha conhecer o carro. Venha ver de perto o carro. Não fique olhando aí, opção por encarte, por site, por rede social. Aqui você vem sentir o carro e você vai escolher com certeza essa opção agora abaixo dos 100 mil. É fundamental, pessoal. Então vem, não fica com dúvida, está o telefone aqui, liga agora. Tem uma daruja pertinho de você. Tira todas as suas dúvidas e providenciamos toda a sua documentação. Cuidamos de tudo, isso é bastante importante. Você não vai ter trabalho nenhum. É tudo num lugar só. Vem. Vem pra cá. Um abraço. Vem.